Preciso de falar e gosto de olhar Sorrindo a noite inteira Preciso de falar e sigo o teu olhar De loirinha parceira É bom te ver chegar Quando vem pra lançar Me mata de desejo Meu coração parece O meu corpo merece Nem mais um simples beijo Eu gosto de olhar Seu corpo rodar Dançando a noite inteira Queria te falar Tô louco pra te amar Não diga que não queira E vem a sua mão Estar meu coração Matar o seu desejo Meu coração parece O meu corpo merece Nem mais um simples beijo Talvez você não saiba Eu sou seu fã Te acho tão bonita Se eu nasci Se você acha é bom pra ti É bom pra mim Se é bem assim que você quer Fica com bem o seu coração Por favor querida Não esqueça Eu sou seu fã Aleluia Que beleza Aleluia Que beleza